Jornal da Manhã. Atenção Atenção apreciadores de rodeio. Patrão Edilson Lara convida a todos os tradicionalistas, amigos e familiares para o primeiro rodeio crioulo nacional do CTG Caldérios da Tradição. Dias dezessete, dezoito e dezenove de junho no Parque Municipal de Eventos de Mandirituba, Paraná. Provas Campeiras, apresentações artísticas e culturais, feira de artesanatos, festuário, gastronomia e grandes bailes. Shows ao vivo e tertúlia livre. Acampamentos, banheiros, internet e diversos quiosques para sua comodidade. Premiação de até vinte mil reais. Sexta dia dezessete, show com o grupo JJSV e os maracatos. Essa morena do sorriso largo tá fazendo estragos no meu coração. Sábado, dia dezoito, mega baile de rodeio com os matreadores. Domingo, dia dezenove, domingueira com o grupo Cordeon na Fandangueira. Só tudo fica, galopeta, estrada fora e só paremo no lixo do Damião. Entrada do parque, só dez reais. Doação de um quilo de alimento, espontânea, não obrigatória. O CTG Galdérios, a tradição e os apoiadores desse mega evento de espera. Você não pode ficar de fora, porque rodeio pra ser bom é com Galdérios da tradição. Parque Municipal de Eventos de Mandirituba, mídia e divulgação, shows e bailes. Eu já sou bem recebido pelos amigos que eu sempre contivei.